E uma menina de 11 anos sofreu queimaduras depois que um galão com álcool explodiu em Jaraguá do Sul. Vou conversar com o Luan para explicar para a gente como esse acidente super grave aconteceu. A gente viu nas imagens, Luan, na saída do intervalo, o galão chegou a parar no teto da casa. Que susto, hein? Um grave acidente. Poderia ter sido ainda mais grave do que foi, né? Com certeza, viu, Vanessa? Esse caso aconteceu em Jaraguá do Sul, no bairro Rio da Luz. E segundo informações dos bombeiros, essa menina foi acender um fogão a lenha. Ela utilizou um galão com um pouco de álcool para tentar aumentar as chamas. Foi nesse momento que houve uma explosão e parte desse líquido inflamável acabou atingindo a garota. Principalmente na região da barriga e também dos braços. Ela teve queimaduras de segundo grau, foi socorrida pelos bombeiros e levada ao pronto-socorro do Hospital de Jaraguá do Sul, onde foi medicada e, por sorte, passa bem. A mãe da menina conta que ela estava na sala, sentada, e a filha tinha se prontificado a fazer esse serviço. Ela avisou que estava pronto o fogo e, cerca de dois minutos depois, já teve essa explosão. Que, segundo a menina, ela acabou jogando um pouco a mais de álcool justamente para aumentar as chamas. A mulher disse que a menina agora não vai ter mais acesso a produtos inflamáveis. Também pudera, né, Vanessa? Todo cuidado é pouco, principalmente com crianças. Uma menina de 11 anos de idade. A gente, é claro, deseja recuperação para ela. Eu volto com você aí no estúdio.